Olá a todos, Fabrício Paiva aqui mais uma vez, amigos do YouTube, Facebook da minha página Fabrício Paiva Heriotaba. Hoje é sexta-feira pessoal, hoje é dia 28 de maio de 2021, estou aqui na minha escolinha, um projeto 100% social, sem fins lucrativos, com apoio da Igreja Colheita, do Pastor Ribeiro lá no Rio de Janeiro. Veja as contradições da vida, aqui no nosso estado, na nossa região, foram liberadas as escolinhas de futebol, e de acordo com o decreto, pode sim as areninhas funcionar com escolinhas, e eu estou aqui no projeto, está vendo aí todo o trabalho, a escadinha, trabalho de coordenação motora, ali atrás as bolas, condução, tudo direitinho, mas aí, veja bem, está marcado para 4 e meia, categoria sub-6 e sub-10, só tem um aluno, um atleta, né, que é o filho do Maísta aqui, que é o Maxwell, faz aí Maxwell, faz assim, legal aí, ó, Maxwell, é o único interessado que apareceu aqui para treinar, né, e é porque foi divulgado, foi colocado na rádio, né, as pessoas procuraram e tudo, mas vejam como os tempos mudam, né, hoje em dia é mais fácil ficar em casa no celular, mexendo, né, jogando Free Fire, do que a pessoa está aqui praticando atividade física, dentro das seguranças, está vendo, você está vendo que tem toda a segurança que precisa, né, porque ali a gente fecha o portão, está vendo, só entra um determinado número de alunos, mas hoje infelizmente não tem, né, a gente está aguardando aí para 5 horas começar os treinos do sub-10 a sub-15, que ainda não começou, ainda bem, não tem ninguém ainda não, não tem nenhum menino não, ó, está vendo aí, ó, é complicado, é difícil fazer esporte hoje em dia, né, é difícil ver quem queira realmente estar praticando atividade física, um projeto social de graça, sabe, que tem o mínimo de estrutura, mas tem estrutura para criança, para jovem, adolescente, estar praticando, então, este é o vídeo de hoje, infelizmente estou publicando poucos vídeos, correria pouco tempo, desgaste, mas o trabalho, ele é recompensado, né, às vezes não pelos homens, mas sim por Deus, e eu estou procurando fazer isso, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, tamo junto, um abraço.